Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, no vídeo de hoje é mais um recebido da Shein. Chegaram aqui dois pacotes aqui em casa e eu já abri porque eu sou muito curiosa. Confesso que eu não consigo ficar sem segurar pra abrir com vocês na hora, mas eu prometo que o próximo pacote eu vou abrir com vocês. Então, um pacote é pra campanha dos dias do namorado, tá rolando uma promoção no site da Shein, dos dias do namorado, se você quiser fazer uma comprinha. E os outros é o recebido normal, então eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Então, bora lá. Bom, vamos começar pelo sapato que já tá fora do saquinho. Então, ele vem nessa caixa aqui. E eu escolhi uma mini bota. Eu achei ela muito linda. Quero pedir uma branca dessa agora, só que com salto menor, claro, porque eu não tô acostumada com salto. Enfim, gente, eu amei muito ela. Ela é muito linda. E a qualidade dela parece ser muito boa. Então, eu recomendo. Tá, agora eu vou abrir esse pacote aqui, que é pra companhia dos dias do namorado. Bom, gente, então eu vou começar abrindo aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. É uma saia que eu escolhi de couro. Olha que linda, gente. Ela é uma saia mais compridinha. Juro. Amei ela. Muito perfeita. Tem esse zíper aqui. Ela é muito linda. Deixa eu fechar. Muito linda. E eu vou estar mostrando pra vocês depois no corpo. Bom, gente, a próxima roupa que eu usei é o vestido que eu pedi. Rosa. Eu achei ele muito lindo. Deixa eu fechar aqui as costas. Ó. Ele é assim. Tem essas mangas bufantes. Muito linda. Ó. Depois eu vou estar mostrando pra vocês como fica no corpo. O vestido pareceu um pouco transparente. Parece um pouco transparente. Eu não sei dizer que tecido que é esse. Mas, enfim. Ele é muito confortável. Ele é muito confortável. Muito lindo. Olha que tem esse babado aqui. E vem esse... Esse negócio aqui pra você fazer o laço. Enfim, dá um branco no nome. E eu amei ele. Muito lindo. Bom, a próxima coisa que eu pedi foi essa bolsa aqui. Olha que linda, gente. A alça dela tem esses coisinhos aqui dourados. Aí, aqui a frente. Aí, abrindo. Ó. Ela tem só essa parte aqui mesmo. Não tem vários bolsos. Tem só essa parte. Eu amei ela. Muito linda. Bom, minha última peça é essa aqui. Que é uma blusa. E, gente. Eu vou estar deixando o código das roupas. E o tamanho pra vocês também. Que eu pedi, né. E se vocês tiverem alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou estar respondendo vocês. Bom, no dia é assim. Ela tem, assim. Esse corte, né. Aqui, assim, no ombro. Aí, a manga dela é assim. Eu amei muito ela. Bom, gente. O tecido dela, eu não sei definir também. Mas é um pouquinho quente. E eu achei ela muito linda. Muito diferente. E eu amei também a cor dela. Muito linda. Então, gente. Para a campanha dos dias dos namorados. Eu escolhi essas cinco peças. Que foram a bota, a bolsa e... E as três peças de roupa. E agora eu vou mostrar para vocês os recebidos que não é de campanha. Bom, então vamos começar por essa peça aqui. Que é uma calça jeans roxa. Perfeita, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, juro. A cor dela é perfeita. Eu amei esse tom de roxo. Ela é muito linda. Ó, a barra dela é assim, desfiada. E ela fica daquelas calças mais larguinhas, sabe? Não é aquelas calças apertadas. E assim, eu sou apaixonada. Amei demais. E o tecido dela também... É... É um jeans mais... Fininho, digamos. Não sei definir. Mas enfim. Eu amei muito ela. Bom, agora a próxima peça é um conjuntinho. Rosa. Ó, vem os shorts. Que eu confesso que eu não gostei muito desses shorts. Porque eu não tô acostumada a usar essas coisas mais... Tipo, shorts assim. Que é largão, sabe? Não tô acostumada. Então, eu meio que estranhei assim. Mas, desde quando eu fui pedir, eu pedi mais pela blusa. Mas enfim, gente. De qualquer jeito, é um conjuntinho bonitinho. E ele é assim. Aí tem elástico aqui. E ele é mais larguinho. E o tecido dele é bem fresquinho. Então, muito gostoso de usar. E vem a blusa. Ó. A manga dela. É assim. E eu vou estar mostrando pra vocês o corpo. Então, vocês vão ver melhor. Agora, a próxima... É outra calça. Enfim, a doida da calça. E dessa vez eu pedi verde, gente. Para tudo. Olha a cor dessa calça. Não, juro. Deixa eu fechar aqui o zíper, né? Vou mostrar direito. Não tenho nem o que falar. Perfeita. Maravilhosa. Olha a cor disso. É um verde muito bonito. Muito bonito. E é tipo... O modelo dela é igual da roxa. Só que a barra dela é um pouquinho mais curta. Próxima peça. É essa aqui. Que vem quatro blusas. Ó. Vou mostrar uma de cada vez. Vem a rosa. Que ela tem gola. Vem a rosa. Gente, o tecido dela é muito gostoso. Juro. Muito fresquinho. Aí, a roxa. Essa aqui. Que eu não sei que cor que é. Mas é linda. Não sei definir a cor dela. Mas eu amei. E uma preta. Muito linda. Amei demais. Essas quatro blusinhas. Perfeitas. Já estou doida pra usar. E a última peça é essa aqui. Que é uma louta calça. Mas não é jeans. Ela... Da cor roxa. É daquelas calças que tem a... A barra mais largona. Eu não sei como que é o nome dessa calça. Eu esqueci. Mas enfim. Ela é muito linda. Eu tinha... Eu pedi uma nessa preta. Mas ficou pequena. Então aí eu pedi agora uma roxa pra mim. Porque eu amei ela. Ela modela muito o corpo. Valoriza muito o corpo. E eu amei. Muito linda. E o tecido dela é bem fresquinho também. Bom gente. Então esses foram recebidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Já deixa o seu like. Já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E também não se esqueçam de me seguir. Lá nas minhas redes sociais. Que eu estou passando aqui. Eu vou dar ela pra vocês. E também. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram. Se vocês gostam que eu trago aqui pra vocês. Vídeos de recebidos. E é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.